Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vou falar sobre o Evangelho de Domingo, que é o João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15. O Evangelho de hoje conta que Jesus estava em Tiberíades, do outro lado do mar da Galileia. Lá, uma multidão o seguia, por conta dos milagres que ele operava com os doentes. Jesus subiu ao monte com seus discípulos e percebeu que haviam muitas pessoas. E então ele questionou aonde iriam comprar pão para todos. Na verdade, Jesus já sabia como ele ia resolver, mas ele queria ver qual seria a solução que lhe dariam. E então, Felipe disse que nem muito dinheiro compraria pão para todas aquelas pessoas. O discípulo André disse que um menino tinha cinco pães e dois peixes, mas que isso, obviamente, não seria suficiente para aquelas quase cinco mil pessoas. Jesus, então, pediu para que todos se sentassem. Ele deu graças e dividiu o pão e os peixes. Ele deu a cada um o quanto queriam. E depois que todos estavam satisfeitos, ele pediu aos discípulos que recolhessem as sobras, para que nada fosse perdido. Os discípulos, então, fizeram o que Jesus pediu. E eles acabaram recolhendo doze cestos com as sobras dos cinco pães. Percebendo o milagre, os homens falavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas Jesus, quando percebeu que queriam levá-lo para proclamar ao rei, ele se retirou e foi sozinho para o monte. Então, crianças, esse foi o evangelho de hoje. Ele mostra o poder de Jesus, que ele é capaz de transformar cinco pães e dois peixes em alimento para uma multidão de cinco mil pessoas. E que devemos sempre confiar nele. Até mais, crianças! Tchau! Um beijo e até o próximo vídeo!